E tamo de volta com mais Total War Troy, galera. Vamos continuar de onde nós paramos aqui com Menelaus, o rei dos cornos. É o seguinte, prestem bem atenção. Nós conquistamos até essa ilha aqui, em Sitera, bem aqui embaixo. Tem madeira, tem um monte de coisa boa aqui. Só que nós precisamos, galera, avançar, né? Deixa eu desfazer esse prédio aqui. Como é que eu desfaço um prédio nesse jogo, hein? Eu não sei como é que eu desfaço um prédio. Como é que eu quebro ele? Até agora eu não aprendi, galera. Como eu quebro um prédio que eu não quero? Acho que eu não posso, né? Construção será demolida ao final do turno. Clique com o botão esquerdo. Ah, tá. Ah, não. Eu já botei pra demolir. Ah, tá. Eu tinha demolido já. Eu não preciso de duas construções iguais. Eu já tenho uma aqui. Que é essa daqui que libera essas unidades aqui. Eu não preciso de mais uma, né? Bom, nós definitivamente precisamos construir coisas que valorizam a produção de recurso, né? Eu acho que eu vou fazer praça de mármore. Que aumenta em porcentagem a construção de recurso. Ou eu posso deixar... Pra construir isso aqui. Só que eu tô sem madeira. Vou ter que esperar um turno. Tá, vamos esperar até o próximo turno. Só que vamos recrutar umas tropas aqui. Eu preciso de uns lanceiros, galera. Escaramuçadores. Vou recrutar dois. Vai levar um turno. E eu vou recrutar... Lanceiro, né? Acho que dá pra recrutar... Deixa eu ver aqui. Um, dois, três. Vamos recrutar três lanceiros? Pronto. Dois escaramuçadores. Três lanceiros. E a gente tá indo bem aqui. Eu acho que eu deveria recrutar mais um machadeiro. Mas provavelmente não. Senão o exército vai ficar muito caro, né? Olha lá. Unidade tá custando mil. Rapaz. Tá cara essa parada aqui. Talvez eu deva recrutar... Não. Vou deixar as milícias de Lacônia ali. Vamos só passar o turno? A gente tava tranquilo no final do turno passado. Do vídeo passado. Que a gente conquistou essa região. Tem lugares aqui, ó. Colônias Espartanas. Ios, que é uma cidade aqui. Melos, que é aqui. Eu quero pedra, madeira. Eu quero recursos, né? Aqui, eu poderia construir isso aqui. Eu poderia colonizar isso aqui. Vai gastar pedra... Vai gastar madeira, pedra e comida. Que é essa cidade aqui. Que ia me dar... Nossa, eu ia ficar perto de Troia, mano. Eu ia tá, tipo, muito perto dos troianos. Eu não acho que eu ia conseguir defender esse território aqui. Próximo dos troianos. Ia dar merda. Se eu colonizasse, eu ia gastar... 150 de pedra. 500 de madeira. E 800 de alimento. Talvez valha a pena. Porque a madeira é importante. Vamos lá. Pronto. Colonizamos Ios. Agora é só esperar o próximo turno e construir alguma coisa nela. Decreto disponível. Ah, tem um decreto disponível aqui. Vamos lá. Eu queria felicidade, né? Satisfação pro povo daqui. E construção disponível. Acho que eu não tenho dinheiro, mano. Eu vou é guardar. Eu vou guardar a grana. Aê! Olha, a gente tá indo bem em recursos, pelo que eu tô vendo aqui. Aqui em Citéria dá pra fazer mais madeira. Que é o que eu queria. Ahn... Madeira por turno. Ahn... Dá pra fazer isso aqui que custa 700. Mas eu vou voltar aqui pra província que a gente acabou de colonizar. Vamos lá. Aqui a gente precisa fazer uma guarnição, né? Pra ter defesa nesse lugar aqui. Senão a gente tá ferrado. E sobrou pouquíssimo recurso. Sobrou só madeira, comida e bronze. Ahn... Cadê meu exército? Eu tinha uma missão de fazer 20 unidades, né? Mas acho que eu não vou ter grana agora, não. Vamos pegar esse exército aqui. E mover ele pra cá, pra... Pra essa região aqui. A gente tem que destruir Tirinto. Que é esse... Lugar aqui em cima. Dá pra recrutar... Não pode recrutar no momento. Ok. Eu acho que eu vou pela terra, na moral. Eu não vou pelo mar. Eu vou pela terra. Dá pra eu ir por aqui marchando? Tá. Vamos lá. Eu achei a movimentação em... Em... Em Troy muito grande, galera. Tipo... Não dá pra recrutar, obviamente, né? Mas a gente anda muito. Tipo, a gente tá andando muito na movimentação. Talvez porque o mapa é pequeno. Eles querem que a gente... Rush, né? É, não sobrou grana pra fazer o que eu queria, não. Era óbvio que não ia sobrar grana pra fazer o que eu queria, né? Vamos passar o turno de novo. Na real, deixa eu ver aqui. Diplomacia. Eu vou ter que pedir pra passar, né? Cadê meu vizinho? Meu vizinho é... É o cara do cavalo aqui. Ele é aliado de Micenas e de Tirinto. Ah, mano. Olha. Eu tô em guerra com o seu amigo, cara. Micenas é meu... Pô, Argus. Deixa eu passar, mano. Vou tentar negociar com o cara, velho. Ahn... Vamos lá. Eu quero passar. Eu quero passar. É... Como é que eu faço pra passar? Romper acesso a tropas? Não. Romper aliança? Pera aí. Regiões? Vamos pegar acesso a tropas. Eu acho que eu tenho isso já liberado. Não tenho... Ah, não tenho... Parece que eu não tenho isso liberado com ele, não. Vamos ver se eu consigo. Menos... Menos um. Que tipo de recurso eu posso entregar pra ele? Que ele vai curtir. Ahn... Vamos lá. Qual recurso ele tem pouco? Ele tem pouca comida? Ele não tem interesse em comida. Acho que ele tem interesse em pedra, né? Vou dar muita pedra pra esse cara, mano. Vou dar umas... Sem pedra pro maluco aí. Menos nove. Ainda é pouco. Não é possível. Ahn... Pedra... Dinheiro? Ouro? Caramba, não melhora. Eu só queria passar, doido. Ahn... Deixa eu... Vamos tentar mais uma vez. Bronze, talvez, seja um recurso que ele tem interesse. Recurso preferido. Madeira. Porra, mas eu tô ficando sem madeira, né? Desgraçado. Maluco, não diminui! Tá bom. Desiste. Não tem... Oh, peraí. Ah, não tem o que fazer, não. Não tem, não tem o que fazer. Eu acho que eu já tenho acesso, não? Eu não tenho, né? Senão o jogo não me deixaria fazer a negociação. Ah, violar fronteiras pode ter consequências diplomáticas. Vamos lá. No próximo turno a gente invade esse lugar ali. Construção... Eu não tenho... Eu não tenho como fazer nada, jogo. Jogo troll. Altar de DC. Acampamento estrangeiro. Não, não tem como fazer nada aqui, não. Olha! Ahn... Ele quer que eu dê pedra pra ele. Por seis turnos, ele vai me dar comida. Cara... Tá bom. É pouca pedra. Reino dividido. Ahn... Uma terrível ira... Tomou conta de Menelau. Maluco. Pacção destruído. Teleboss. Ahn... Tá, então peraí. Eu tenho que recrutar três unidades usando chamadas armas. Eu tô com excedente populacional. Na província. Guerra declarada. Tá, os caras tão... Tão se matando aqui. Mas por enquanto a gente tá safe. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra essa direção aqui da água, né? E a gente vai recrutar essas três unidades. Vai completar essa missão aqui. A gente vai tá ganhando relação diplomática. E bônus de experiência pro Menelau. Ahn... Eu acho que eu vou... Eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou tá mandando... Esses carinhas aqui embora. Eu não vou mais tá lutando com essas milícias, não. Eu vou tá recrutando uns caras mais fortes aqui, mano. Machadeiro? Acho que não, né? Eu vou tá recrutando... Guerreiro com clave e escudo? Será que isso é bom? Acho que eu vou tá recrutando... Esses aqui porque eles têm mais dano. Esses milícias de Micenas. Talvez esse machadeiro seja bom, né? Moral. Perfurante, escudo, linha de frente. Olha. Vamos recrutar uns três? Não dá pra recrutar três. Vamos recrutar então esse... Esse daqui que é mais forte do que o... O milícia lacônica. Pronto. Aí a gente termina de recrutar os três carinhas que o jogo mandou aqui. Fora isso, eu tenho madeira agora pra construir o que eu precisava. Vamos investir aqui na... Produção... De madeira? Não, de pedra, né? Acho que é bom pegar isso aqui agora. As tendas dos trabalhadores aqui. Aqui não tem como construir nada ou tem como? Acampamento estrangeiro. Recruta de emissário? Não, 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 não. Vou precisar de madeira pra construir as outras coisas, mano. Vou ter que guardar uma grana. Ai, 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 vambora. Vamos pegar o barco e ir pra Tirinto no próximo turno. Reto. Ok. O cara quer pedra por dinheiro. Cara, ouro é muito importante, né? Ele quer pedra? Eu ganho quanto de pedra por... Cara, eu ganho muita pedra por turno, né? Tá bom. Aê, conseguimos completar a missão. Mantenha o controle de um povo em uma província. Mantenha o controle de uma província. Uma província. Ah, a gente já tem. Sede por conquista. Missão foi um sucesso. Beleza. Perdeu o nível de culto com Zeus. Caguei. Decreto real, beleza. A gente conseguiu fazer ali. A gente tá completando várias missões só por ter completado elas, né? Eu tenho muita grana agora, galera Deixa eu ver as missões que sobraram aqui Upar a cidade Decreto Melhorar a estrutura até o máximo Olha Eu poderia Dar um upgrade na cidadela aqui, né Eu vou gastar mil de coisa Mas eu preciso de mais madeira por turno Madeira e pedra, né Vamos melhorar primeiro o lugar que a gente pegou aqui Que a gente conquistou Melhorar aqui a construção de madeira Desse lugar aqui Madeira por turno Recurso Esse aqui acho que é o melhor prédio, pronto Já vai 700 aqui Era tudo que eu precisava Era madeira, né Era o recurso que eu tava mais precisando no momento Aqui também, mano Aqui também a gente vai ter mais madeira por turno Vamos lá Pronto E é isso Agora Vamos pela água aqui E Rumo a Tirinto 17 de 20 soldados Eu não vou recrutar tudo agora não Vai Vai Oh, é o P de nível Peraí Menelaus, o rei dos cornos O Pou de nível Dano perfurante Agressão Mais dano perfurante O que seria bom aqui? Custo Ah, diminui o custo Dois de ira por segundo Olha Eu acho que Muito dano Vamos pegar a diminuição do custo Porque senão a gente nunca consegue usar a habilidade máxima do Menelaus em batalha Eu vou rushar, mano Essa cidade desse cara vai cair Vamos lá Double time Eu vou chegar ali em um turno e meio Embora Ok Decreto real Mantenha o controle de quatro províncias Casa dos deuses Altar Ih, mano Temos que fazer altares Como que a gente faz um altar Para um deus que a gente quer? Hã? Ahm Como fazemos isso? Depois eu vou ter que procurar Como que a gente faz um altar É o seguinte Cadê nossa cidadezinha aqui? Eu tenho que Agora que eu percebi Eu vou ter que Fazer mais uma colônia, galera Provavelmente a de madeira A de pedra Que é um recurso que eu estou precisando aqui Então vamos pegar ela aqui Que é bem aqui em cima Eu acho que eu consigo segurar ela Tenho quase certeza Vai gastar alimento Pedra, madeira Val Pronto Esse cara ia tomar ela da gente A gente tomou dele Otário Beleza Aqui esses marinheiros estão morrendo Mas não são meus inimigos Esses caras não são meus inimigos São de salamina Não sei porque eles estão aqui no meio do mato Não No meio do mato No meio da água, né No meio do mato No meio do mato Foi foda, mano Ahn Vamos lá Seguinte Pera aí Pera aí Primeiro vamos vir aqui Uma prece a Ares Que no próximo turno vai nos ajudar E uma Hecatombe Para aumentar a moral com o deus da guerra GG Agora menos 10 de moral para o inimigo E ira gerada em batalha para a gente É nóis Caralho Pronto Culto a Ares está crescendo Vamos fazer um cerco Ares está do nosso lado Hehe Olha A cidade é boa Euristeu é o líder da facção O exército do Euristeu é bem básico Eles tem muito Escaramunçador que taca lança Cara, a gente ganha isso Fácil Vamos lá Eu não tenho acesso a outras paradas Mas o Ariete é o suficiente Vamos acabar com o Euristeu, mano Ele vai acabar atacando a gente No campo de batalha, né Ele não tem um exército secundário Pelo que eu estou vendo Ele nem tem agentes O Euristeu está fudido Vamos passar o turno Permuta única de bronze por madeira Não, Aquiles Eu não preciso de madeira, Aquiles Desculpa A prece foi atendida por Ares É o seguinte, mano Ele não atacou a gente, ó O cara não nos atacou Olha lá O nosso amigo de Mycena está saqueando Será que dá para atacar? O nosso aliado está bem aqui, mano Rapaz Vamos atacar, então A gente tem uma arma de cerco Cara, a gente fez a Olha Tecnicamente a gente fez a arma de cerco, né Tecnicamente a gente fez a arma de cerco Vamos lá, galera Vai ser meu primeiro cerco em Troy Ah, estamos aqui, galera Nosso aliado vai vir por aqui Os Mycenas Mas eu... Olha Olha que legal, mano Olha essa muralha Isso está muito maneiro, cara Olha essa cidade... Cara, os cercos em Total War Troy Estão iguais o Rome 2, só que... Um pouco mais bonitos, né? Está muito bonito Eu estou gostando Olha nossa arma de cerco aqui Vamos lá Eu acho que eu posso subir no muro Não posso? Será que eu posso subir no muro? Eu não tenho a mínima ideia Se eu posso subir no muro Talvez eu possa Vamos colocar um pessoal Meio... Meio emboscador aqui, né Esse pessoal vai vir junto Aqui no meio Os Slingers vão na frente Para tomar o tiro O Menelaus fica aqui Eu não quero que o Menelaus morra Vocês... Vocês vão juntos aqui Não, espera aí Vocês vêm aqui atrás, né? Na real, espera aí Vem aqui você Vem vocês dois aqui Eu vou invadir isso aqui, galera Eu vou dar aquele... Aquele Sneak Attack, né? Com esses caras aqui Vem aqui na frente Vamos lá Eu... Está todo mundo escondido, né? O olhinho ali está falando Está geral escondido Vamos tentar Enquanto isso Axis Axis Spears Slingers Todo mundo na frente Vamos lá Acaba a boca Olha lá os caras aqui, mano Dá para subir Ah Então realmente dá para subir A muralha com escadas Eu estava em dúvida, galera Dá para subir com escadinhas Vamos lá Caramba, é muita lança, cara Como é que pode, cara? Tanta lança na muralha Vamos para frente Olha os carinha Olha que bonita a arma de cerco, velho Até isso aqui está melhor do que o Three Kingdoms, né? No Three Kingdoms a arma de cerco era tão pequenininha Apesar de que o Three Kingdoms é... É um jogo bem maior do que esse aqui Eu acho que nos últimos anos eles têm acertado em muitas coisas em Total War Mas tem errado em outras, né? O jogo tem deixado de ser mais épico E tem se tornado menor Mas eu estou gostando Eu gostei de jogar o Three Kingdoms no canal Para mim é um dos Total War mais legais que eu já joguei Cala a boca Vamos lá Esses caras vão tudo subir na muralha aqui E eu vou meter flechada em quem estiver aqui em cima Quando eu atravessar eu vou vir para cá Vou ficar no muro aqui Vou atravessar e vou matar os caras Ele tem dois generais, mano Tem Euristeu bem aqui E tem o Caridimus Por que que eles têm o mesmo retrato, hein, galera? Os caras têm o mesmo retrato Vamos subir aqui Lança na muralha Machadeiro aqui embaixo Vamos lá Enquanto isso a gente vai subindo aqui E vai pegando os caras Ah lá, escada aqui, galera Não tem uma animação até hoje, né? Quando a gente joga uma escada na parede Os caras não fizeram uma até hoje Cala a boca O cara é idoso Tentando me dar dica Opa, capturei uma torre Vamos lá Vamos subir Vai rolar porrada aqui Pum Ih, o portão nem treme, mano Não é igual no Trikingdons, não Vai, maluco 50% Ataca 70% Quebra o portão 80% Aqui já é nosso, já GG Vamos lá Porradaria, mano Bando de cuzões Toma Vamos utilizar o dano aqui Tá dando uma travadinha Mas tá tudo bem Mesmo o jogo dando as travadinhas Ele roda melhor do que o Trikingdons, mano Vai entender Aqui a muralha é nossa, já Vamos vir atrás desses caras aqui Pra rolar porrada Beleza, o portão é meu Eu vou atrás do Caridimus Que é o general deles Meus machadeiros eu vou botar aqui dentro Esses lanceiros aqui eu vou Descer com eles aqui Hum, talvez eu deva vir pra cá com eles, né Cala a boca Tamo quase dominando a cidade Vamos descer aqui Lá do outro lado a gente meio que distraiu os caras, né Ó, 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 ó Ó o cara, velho O cara tá paradão, galera Bate nele, ô Menelaus Deixa de porrada Cara, que lerdão No Trikingdons o duelo era melhor Beleza, aqui Acaba com esses caras aqui Aqui embaixo a gente tá ganhando, galera Aqui a gente meio que ganhou Fez o inimigo fugir Vão vir pra cima dos caras aqui com os lanceiros Ir pra cima com esses caras aqui Olha, aqui é mais ou menos nosso, né Aqui a gente tá Aqui a gente segurou o máximo que deu Cadê o Menelaus? Tá matando o cara? Mata logo Ó o cara correndo Ah, cuzão Toma Toma Vai, mais um Menelaus Toma, filha da puta Vai atrás dele, mano Acho que não precisa ir atrás do cara, não Vamos vir atrás do Euristeu agora Batemos em um, vamos bater no outro Vem pra cá, Slingers Esses caras tão exaustos? Tão meio cansados, né Beleza, machadeiro aqui nos inimigos aqui Por enquanto tá safe Aqui a gente perdeu desse lado Mas foi o suficiente pra segurar Os inimigos, os aliados vão entrar aqui agora Mata aqui, lanceiro Ah, o cara voltando O cara tá voltando aqui, mano Bota os lanceiros, os caras pra lutar aqui Uma porradaria, mano Nossa, ajoelhada As animações tão até legais Tome Vou provocar o inimigo a me atacar Ah, lá, matei Boa Não precisei utilizar a habilidade que eu utilizei aqui A gente já tá invadindo tudo já Cadê o Euristeu? Ele tá fugindo? A gente tá ganhando, o Euristeu tá fugindo Vamos lutar aqui com esses caras aqui Os Slingers já tão fazendo um estrago Olha aqui Ah, fugiu dos nossos Skirmishers Esses aqui deram um rally, né Eles voltaram a lutar, mas os outros fugiram A gente tá tomando tiro nas costas aqui Mas a gente tá matando o cara Ah, correu, cuzão Vamos vir pra cá Vem pra cá pra poder flanquear o cara ali Rapaz, esse cerco tá bom Esse cerco tá bom Tá bom demais Cadê o meu nobre aqui? Ah, o meu aliado já tá tomando o centro da cidade Cara, que cerco grande, mano Eu vou tirar o chapéu pra Total War Troy agora, hein Eu pensei que esse cerco fosse ser rápido Os machadeiros não vão aguentar muito tempo aqui, não Mano, tem que matar os fundeiros, cara Os caras me pegaram no meio do caminho aqui Beleza, não tem problema não O Euristeu tá voltando Ele vai pra onde, esse cara? Pra onde é que esse cara vai, mano? Olha ele, bugado E olha o que eu coloquei no difícil Beleza, aqui a gente ganhou Aqui é nosso Vamos vir pra cá agora Beleza, esses guerreiros inimigos aqui vão reagrupar Mas os nossos aliados estão aqui na cidade já Eu não vou tomar o centro da cidade Eu quero matar o Euristeu em batalha Acho que é bom acelerar agora, né Vamos lá Vamos lá, machadeiros Lutem até morrer Vocês não tão atirando não, cacete Atira lá embaixo Maluco, os fundeiros não tão atirando Por quê? Eles tão com o Fire at will ativado Vamos pra cá Tá no range errado No ângulo errado, né Aqui, já ganhamos aqui Os caras tão lá Olha isso, mano Eu vou ser obrigado a tomar o centro da cidade Pra acabar o cerco Porque senão eu vou perder muita gente Agora eles tão atirando, galera Agora tá voando Agora tá voando pedrado aqui nos caras Eu perdi uma unidade Mas eu vou repor tudinho Vamos avançar Devagar aqui Caramba, tá morrendo bastante inimigo nas costas ali Vamos vir pra cá com os nossos Slingers Esse vai ser o último O último lugar que o Euristeu vai ficar Que ele vai ser cercado aqui Vai morrer, Euristeu Olha o Charge Ah, não tem aquele Charge bonito, mano Do Total War, né De bater Mas tem uma Até que tem um Charmezinho Olha a joelhada na barriga O cara tá subindo Filho da mãe, velho Vamos lá Aqui fugiu Aqui o lanceiro não vai ser problema mais Vamos meter pedrado aqui Vão vir pro... Olha os caras convergindo no centro, mano Beleza, pedrada tá voando Ok, aqui é nosso Aqui foi nosso Aqui já é nosso já, mano Vamos lá Vamos lá Euristeu vai cair agora Não tem mais o que fazer Cidade é nossa Ali em cima não vai ter como eles se defenderem, não Maluco Vamos acabar com esses caras aqui Já tão fugindo Já tão fugindo Tá morrendo, tá morrendo Tá morrendo tudo Menelol tá chegando Eles até tão se... Ah, morreu Já era Agora eles vão vacilar Pronto Euristeu, tô chegando I'm coming for you Meus lanceiros aqui também estão A gente tá exausto Mas a gente chega até você e te mata Olha os caras aqui doidos Olha o cara doido aqui O cara ao invés de... Ao invés de ir embora Vai morrer tudo pra pedrada na cabeça Caramba, que idiota, velho A IA não sabe fugir pro lado certo Cara, a gente tá ultra exausto aqui, mano Vamos lá Acelerar mais um pouco Aqui tem como alternar o modo de ataque do cara, né Se é espada ou... Ou lança Não precisa Essa é uma mecânica de alternar ataque, né Do botão de alternar Que tem no Total War Que tem no Total War faraó também Eles levaram pro faraó essa mecânica Que eu achei interessante Algumas unidades tem duas armas Nos outros Total War também tem isso Mas não é todo... Não é toda... Ó, olha os caras estão chegando aqui, mano Os malucos sem camisa com lança Ó o Euristeu fugindo Covarde, cara Covarde Ele bota o filho dos outros pra lutar Vamos lá Come o rabo deles Nas costas Beleza O charge traseiro acabou com eles Agora é eu e você, Euristeu Eu tô chegando, desgraçado Ou não, né Conhecendo esse jogo aqui Ah, o Euristeu fugiu, galera Ah Eu queria ter matado ele Que nem eu matei o outro cara Tá bom, Euristeu Pode ir, covarde Vitória Kajmenna O inimigo fez a vitória custar caro Será que merece... Olha, merece Foi uma boa batalha Agora sua cidade é minha, Euristeu Eu vou espoliar e ocupar Porque eu preciso de reposição Para as unidades GG, mano Conseguimos Obtivemos um auxiliar Facção destruída Tirinto Não sobrou nada de Tirinto Meus amigos vão ter que sair daqui, né Agora Não ficar saqueando meu território, não, né Conserta aqui Eles têm vinhedo Isso dá satisfação E ajuda a recrutar Nossa, a cidade deles era ruim, hein Era uma cidade bem Meia boca Essa cidadezinha deles Braca Aqui em cima tem outros inimigos, ó Tem Corinto Tem... Esses outros caras aqui Que talvez eu vá ter que brigar Argus, não Argus é aliado, né Vamos lá Eu perdi machadeiro Vamos recrutar Eu perdi Skirmisher Machadeiro Vamos recrutar Machadeiro Aqui Os machadeiros Lutaram bem Talvez eu tenha que recrutar Mais uma unidade, né Agora eu só não sei o que Três machadeiros? Tá bom Vamos lá Três machadeiros Vamos ver aqui Força máxima Daqui a pouco a gente vai ter os 20 Vai recuperar dinheiro e comida Cidade brilhante Expandindo influência E tem que construir os altares, né Eu não tenho nenhum altar ainda Nenhum... Nenhum lugar pra construir altar Quem nos odeia na diplomacia Aqui embaixo Os caras nos odeiam Eu vou ter que conquistar pra baixo Aqui depois Muito Muito provavelmente Cara, tem ouro aqui, galera É, eles me odeiam, mano Eles eram amigos de Tirinto Esses são meus próximos inimigos Dionísiaco Provavelmente... Ah, vou ter que matar esse cara aqui Ele tá do lado das minhas colônias Esse é o nosso próximo alvo Meus amigos Vamos construir pedreira aqui Ou a gente constrói unidade aqui, vai Eu vou ter que construir coisa de unidade aqui, mano Ou não precisa Agora eu tô em dúvida Essa é pra ser uma colônia apenas É pra ser apenas uma colônia de pedras, né De recursos Vamos fazer... Distrito de construtores, vai Pronto É melhor Quem mais nos odeia? Os curetes lá em cima Amazônias Os outros pessoal aleatório Troia, que tá do outro lado do mundo É Tá, por enquanto a gente tá safe aqui Bom, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano Esse foi um belíssimo episódio de Total War Troy Onde a gente fez um maravilhosíssimo cerco Tomou a cidade do maluco aqui E... Provavelmente os nossos soldados estão comendo as esposas deles agora, né Esses caras aqui também Até o próximo vídeo Fui!